Política mineira, o senhor está se posicionando, está feliz com a possível aliança do PT com o PSDB em torno da reeleição de Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, ele que é do PSB. Estou feliz com a aliança com o PSB. O PSB é um partido estratégico na aliança do governo do presidente Dilma. Mas o PSDB está junto. Nós não podemos, eu diria, criar empecilhos para que o PSB convide para a sua casa esta ou aquela pessoa. Na casa do PSB, ele escolhe as pessoas que ele convida para vir no jantar. E infelizmente ele está convidando o PSDB. Atrapalha. É um erro histórico que foi cometido de maneira circunscrita ao PT em Belo Horizonte. E neste momento da história não é possível nós criarmos uma agenda que não seja a agenda que viabilize a reeleição do prefeito Márcio Lacerda. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Belo Horizonte.